Calma, 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 é agora, é agora, mira pro chão Toma, nice Conseguimos derrotar o cara, velho Virado o Grain Fala, amigos que falam, Night Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez com mais um vídeozinho de Grain Só que vai ser um vídeozinho totalmente diferente Dos normais que a gente joga aqui no canal Porque a gente vai se transformar Na Grain, nesse novo jogo Multiplayer, sim, lançar o novo Game da Grain, onde a gente consegue Se transformar nela e pegar Todos os fugitivos da casa Agora você imagina, a gente se transformando Em Grain, controlando ela E fazendo o que a gente quiser dentro dessa casa Com as pessoas capturadas Vai ser a coisa mais insana do mundo Vai ser muito bizarro e surreal também É muito legal Então vamos jogar, vamos ver como tá isso Se você é novo no canal, gosta de Grain, Mr. Meat Jogos de terror em gerais e tudo mais Se inscreve e ative o sininho que eu posto vídeo todos os dias Que é meio-dia, mesmo se o YouTube não notificar você Porque às vezes ele buga, entra ali que todo dia tem vídeo Beleza? E outra coisa, já senta o dedão no like Pra ajudar o vídeo a ser divulgado pra pessoas que não são inscritas E ajudar demais o canal a crescer Faça parte disso também comigo, beleza? Então bora, amens? Vamos dar um start E lembrando vocês que às 18 horas Vai sair um vídeo adicional também Porque vai lançar Horror Browse, velho O jogo de terror da Evil Nun Finalmente vai lançar às 18 horas hoje Então bora Easy Game Beleza Ok Nossa, velho A gente virou a Grain, mano Olha isso A gente é mesmo a Grain, mano Que loucura, velho Que loucura As portas estão trancadas Opa Já tinha alguma coisa Pegue a chave E encontre o prisioneiro embaixo da cama Ok, senhor Eu estou... Mano, se liga Eu estou com medo do Grain Pra aparecer aqui Querendo morar com a minha Grain E isso vai ficar meio estranho Eu não quero que isso aconteça Por favor Espero que isso não aconteça, velho Ok, vamos entrar aqui nas portas Pra ver se a gente acha coisas diferentes Do que a gente costuma ver Ok Mano Ah, a gente vai fazendo barulho Tá vendo? Vocês estão ouvindo? Eu acho que é o cara, mano Se movendo Do lugar que ele fica Beleza Aqui a gente tem que entrar, né Ok, calma A gente tem que... Achei um prisioneiro Calma, calma, calma Vou dar um hit nele Nossa Nossa, que pancada Nossa, que panc... Olha ele correndo Que mano, eu vou pegar esse cara, velho O cara tá mancando de... Vem cá, vem cá, vem Toma Toma Mano, ele tem uma melancia Não deixa ele escapar não Não deixa ele escapar não Vem cá Nossa senhora Ele tá fazendo a corrida Naruto ali, mens What the fuck Toma Nossa, eu errei, eu errei Mano, o cara tá correndo que nem o Naruto, cara Errei de novo Toma Mano, eu só tô errando O maluco tá correndo que nem o Naruto Como que eu pego o Naruto pela casa? Toma Boa Boa, 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 boa Que? Ok, ele correu de novo Ele correu de novo Provavelmente... Nossa senhora Olha esse cara correndo Se a gente conseguisse... Ele tá mancando Toma Se a gente conseguisse correr assim da Granny, velho Pela casa, a gente nunca seria pego E ele tá procurando alguma coisa ali, ó E não tá conseguindo achar Pegou? Pegou? Mano, eu acho que mais um tapa que a gente dê nesse cara Ele morre Ok, velho O que foi isso? O que tá acontecendo? Ah, ele derrubou a cadeira, men Olha, ele tá mancando muito, velho Será que a gente não consegue colocar armadilhas Ou alguma coisa assim? Eu vou pegar esse cara, velho Ele tá muito cagado Toma Mais um tapa que a gente dá nele Ele morre, velho Mais um tapinha, velho Calma, calma, calma Volta aqui, senhor Volta aqui, senhor Mais um tapa que a gente der nele Ele morre, men Tá fuck Vem cá, vem cá, vem cá Corre não Mano, olha a vida dele Tá muito pouca Ele bugou, ele bugou Calma, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Mano, eu nunca pensei Que seria tão bom Se a Granny assim, velho Porque a gente tá controlando ela E tá conseguindo acabar com os caras Última vida, senhor Sorry Errei Não, 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 não Calma, calma, calma Eu vou subir aqui, vou subir aqui, vou subir aqui Calma Errei de novo Matei God Conseguimos eliminar um dos jogadores, mens What the fuck? Ok Ok, ok, ok Ok Agora o prisioneiro, ele pode correr pela janela para a rua Encontre a chave perto da TV, mano Será que a gente vai na rua, mens? What the fuck? Será que a gente consegue ir para a rua nesse game, mano? Se for, vai ser muito insano Ué, mas onde tá a TV? Ah, não A TV fica aqui, ó Ué Não é pra estar aqui a televisão, mano? Na verdade, não A televisão fica no quarto onde o Grandpa fica, né? Ou será que é ali embaixo? Eu tô moscando Provavelmente deve ser ali embaixo, então Eu só sei que ele juntou todos os equipamentos ali Todos os itens E acabou não usando nenhum, velho É isso que eu não entendi Calma Ah, a TV tá aqui, ó Ok Abra a porta Esse pá deve ser essa porta aqui Ah, ele pulou pela janela Agora eu entendi, mano Filha da mãe esse cara Abrimos Hello Ok Mano Cadê esse cara, velho? Cadê esse malucão, velho? Beleza, mano Eu vou tentar eliminar ele Antes que ele consiga escapar, velho Antes dele conseguir escapar A gente precisa eliminar ele, velho E eu queria saber O que é isso daqui, velho? Por que tem uma foto de um zóio aqui? Caraca Ele derrubou Ele derrubou Mano, por que você derrubou O meu abajur? Você tá maluco, cara? Você tá maluco, né? Só pode ser, velho Você só pode estar maluco Onde tá esse cara, velho? O cara sumiu O cara deve estar correndo Como Naruto, velho Pro resto da vida Sumiu, maluco? Cadê ele? Opa Vou subir aqui pra ver se ele tá aqui Porque a gente já olhou tudo ali embaixo Ele não tá, ó Aqui também ele não tá Onde que tá esse cara? Isso é ele Deixa eu vir pra cá Eu não consigo passar aqui, será? Acho que nem ele conseguiria passar aqui Tá, tipo, tava fechado demais ali Deixa eu ver se tem coisa aqui Também não tem nada aqui A gente fica muito limitado Quando a gente tá jogando de grande Porque não tem muita coisa pra fazer A gente só precisa caçar o cara Deixa eu ver se tá pra cá Talvez se eu falar I see you Ele aparece Vamos testar, velho I see you Hehehe Talvez Talvez Vamos sair lá pra fora de novo Deixa eu dar uma olhada aqui pela janela Talvez ele pulou lá fora Não Pra cá também não tem nada O cara sumiu, velho Simplesmente o cara sumiu Olha lá, cadê o cara? O cara desapareceu, mano Ó, aqui tá aberto Não Aqui também não tá O cara desapareceu Simplesmente ele desapareceu What the fuck? O maluco desapareceu do nada, velho Cadê esse cara? Olha aqui Encontrei Cara, você não vai falar onde você tava Ai Mano, agora ele fica dando a volta pela casa, velho Filha da mãe, mano Por isso que a gente não tá conseguindo pegar ele Ele fica dando a volta pela casa Ah, agora ferrou Agora ferrou A gente sabe quanto Sai Não consigo passar Olha que legal Nossa, mano Agora ele fica dando a volta pela casa, velho Que filha da mãe Ele tá usando todas as técnicas que a gente usava antes Calma Cadê esse cara, velho? Achei Toma Toma, toma, toma Você não vai correr de mim, não Você não vai correr Você não vai correr Você não vai correr, velho Ele abriu alguma coisa Ele abriu a parada da vovó Toma Você tá maluco, cara? Você tá maluco? Aqui é a parte da minha mãe É a parte da minha mãe ali, velho Você vai abrir? Vai meter o louco assim? Você é doido? Calma, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando Caraca, ele abaixou quando eu fui bater nele Senhor, para de correr que nem o Naruto Por favor Eu não tô conseguindo te pegar Se eu fechar essa porta aqui, será que ele consegue passar? Hum, talvez não Caraca, mano Ele tá avançando muito no game Eu acho que ele vai conseguir fugir Agora tem aranha Não tem mais, não Eu não consigo acertar esse maluco, velho Mano, ele tá quase conseguindo escapar E a gente não consegue acertar ele Olha, ele derrubou aqui, ó Vamos ver para onde que ele foi Olha, ele desceu, ele desceu Mano O cara tá quase... Olha lá, olha lá, olha lá É engraçado que parece que tem alguma coisa do bumbum dele, velho Olha como que ele tá andando Mas é muito esquisito O meu personagem não anda, assim Não é possível Toma É, senhor Você tá quase morrendo Ele abaixou de novo Mano, para de me trollar, velho Mano, eu nunca fui tanto trollado Em um game como eu tô sendo trollado por esse cara, velho Vamos lá Olha isso, velho Quando eu vou bater nele, ele abaixa Eu não tava entrando mais Cadê o Guru de Papa me ajudando nessas paradas? Podia ter Podia ter um modo multiplayer com dois personagens caçando o cara, né? Toma Toma Eu não aguento mais, velho Eu não aguento mais vendo você correr que nem o Naruto, cara Para com isso Você vai morrer Você tá fazendo o mesmo movimento toda hora Você não vai conseguir vencer Você não vai baixar Vou mirar no chão, velho Se o cara tá baixando que nem maluco Eu vou mirar pro chão Tô quase matando ele, velho Tô quase matando ele Mais dois tapas, eu acho que ele morre Toma Calma, eu vou seguir ele Eu vou seguir ele Porque ele tá fazendo a mesma movimentação toda hora Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Calma, 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 calma É agora, é agora Mirar pro chão Toma Nice Conseguimos derrotar o cara, velho Virar do Grainy Boa, velho É... Duas noites já se passaram, né? Duas noites já se passaram Beleza Pra cá agora, calma Mano, ele tá fazendo... Ele tá... Ah, tem um livro Ai Ele vai abrir Ele vai abrir A parte da vovó Eu quero muito ver isso Eu quero muito ver isso Eu nunca vi em um modo multiplayer Um player Abri na parada da Grainy, mano Vai lá, vai lá Não baixa não, cara Pega o livro Pega o livro Leva lá pra cima O que você tá fazendo? Eu quero muito... Olha isso, velho O cara... Nossa Senhora Ele praticamente quase quebrou o vidro pulando Toma Ele vai pular o vidro de novo Caraca Mano, é muito mais rápido que o normal Não é possível Será que é essa a visão que a Grainy tem da gente Quando a gente tá perseguindo o cara? Toma Mais um tapa Ele morre Olha lá, ele pegou a madeira Ele vai colocar aqui, ó Filha da mãe, velho Ih, você vai ter que passar por aqui, né, cara? Sorry Ele abaixou Vem pra cá Seguinte Pegue a chave do pequeno quarto Aqui no baú do sótano Que pequeno quarto, velho? De que quarto? Será que é daqui? Ah, e no caso se ele vir pra cá Legal, 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 legal Então provavelmente o jogo é isso Ele vai fazendo os objetivos E a gente vai fazendo nossos objetivos Que no caso é os objetivos Que a Grainy faz no game mesmo Ela consegue abrir aquela porta Ela consegue abrir outras portas E tudo mais Enquanto isso Ele vai fazendo os objetivos dele Cadê esse cara, mano? Cadê esse cara? Oh, aqui tava fechado antes Ó, ele pegou alguma coisa daqui Cadê esse cara, mano? Cadê esse cara? Eu acho que dois tapas que a gente dá nele Doas pauladas com a madeirota aqui da Grainy A gente mata ele mais uma vez E aí provavelmente seja o final do game Cadê esse cara, mano? Olha lá, olha lá Na verdade ele vai vir pra cá Ele vai aparecer aqui em cima Vou fechar essa porta Vou por essa Ok, calma Ele vai estar aqui em algum lugar Eu quero muito que ele pegue o livro E mostre a Grainy aparecendo, mano Olha, ele já passou aqui também Será que ele tá pra cá? Será que tem algum lugar pra entrar aqui secreto? Não, só tem a Carnota aqui Caraca, eu derrubei a carne Que loucura Eu lembro que tinha uma passagem secreta Será que tem aqui também? Não, eles não colocaram Beleza, aqui ele não tá Ele deve estar fazendo os puzzles aqui pra cima Bora voltar lá E até agora também ele não pegou a arma que tem aqui dentro, né? Talvez dê Porque a gente consegue pegar uma chave pra abrir ali, tá vendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha, ele tá por aqui Ele tá muito cagado na vida Ele tá muito ferrado Hello? Ele tá lá fora Eu vou esperar ele voltar Será que ele volta? Não sei se ele volta Por isso que eu vou sair Parado, parado Droga Droga, ele pegou uma chave azul Onde que esse cara tá indo, velho? O cara some do nada, mans Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Senhor, eu não aguento mais Eu sou só uma idosa Vocês não estão entendendo que eu sou só uma idosa? Tentando sobreviver? Porque essa casa é minha Eu não sei nem o que você tá fazendo nessa casa Isso daqui é a invasão de domicílio, tá bom? Tá bom? Eu ainda correr como o Naruto Eu vou ter foto de respeito com uma senhora tão idosa Matei Matei Hello? Ok Ok Ele tá muito cagado, velho Vamos ver o que ele vai pegar agora Pegou o alicate Tá bom Ele usou o alicate Toma Mano, eu quero muito que ele pegue o livro Ele não tá pegando o livro Eu acho que ele nem pega o livro Vou pensar Vamos subir aqui Bora Vamos ver o que ele tá fazendo aqui Ele vai ter que vir pra cá Mano, eu queria muito quebrar essa tábua E ele caísse, velho Ia ser muito insano Caraca, eu não aguento mais correr atrás desse cara, velho Eu tô muito idosa pra fazer essas coisas Então pessoal, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado de controlando a Granny E caçando o cara aqui pela casa O game é muito legal Vou deixar o link na descrição pra quem quiser jogar e encontrar o final do game Porque eu acho que demora um pouco, né? Porque o cara tem um milhão de vidas A gente bate nele e ele não morre É muito difícil matar ele Mas provavelmente deve estar bem perto do final Porque a gente já pegou todos os itens que dá pra pegar Junto com o porrete Que o taco de beisebol da Granny E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Se inscreve no canal E ativa o sininho que eu posto vídeo todo dia Se que é meio-dia Mesmo se o YouTube é o nosso canal Se fica se ele buga Entra aí todo dia tem vídeo Comenta o cachalho do vídeo Comenta o cachalho do jogo Muito obrigado por tudo Valeu, falou e fui